Os projetos prioritários a serem executados este ano pelo governo do Estado estão alinhados no acordo de resultados 2015, firmado com todas as secretarias. Isso é o resultado de um trabalho que nós fizemos. Nós estamos fazendo um trabalho desde janeiro de 2015. Por um lado, nós abrimos, conforme o governador falou, com muita transparência, as contas públicas do Rio Grande do Sul, mostrando as dificuldades. Mas, por um outro lado, o governo do Estado está trabalhando sim, está organizando, está fazendo gestão, está fazendo governança para que a gente possa trabalhar. E mais do que isso, cada secretário agora vai ter que trabalhar com a sua equipe de governança e com seus gerentes para que cada uma dessas metas que vai ser aberta a elas, elas possam ser realizadas dentro do planejado. No acordo de resultados, estão contemplados os quatro eixos que fazem parte do mapa estratégico do governo do Estado, construído ainda em dezembro de 2014. São eles, eixos econômico, social, de infraestrutura e ambiente, governança e gestão. O acordo de resultados, na prática, vai conceder mais agilidade nas ações e mensurar as conquistas. E nós vamos precisar de todos para cumprir essas metas e obter os resultados, para que a nossa administração ou a gestão pública seja realmente eficiente.